Bem, começa o jogo aqui no Santo Agostinho E aí as escalações do Santo Agostinho BH André Chaves, número 6, Bernardo Guimarães 17, Davi Roche Número 11, Fabrício Cagnone 14, Henrique Garrido 15, João Almeida Franco Lucas Pérez Luiz Felipe Nunes 13, Marcelo Marcelo Castro 5, Pedro Oliveira Mancio 10, Rafael Fernandes 4, Vitor Frois Nebomucemo 12 E o técnico Alexandre Santos Anselmo Popularmente conhecido como Santelmo Aqui do Colégio Santo Agostinho Do lado do Marista Rafael Faiom 4, Henrique Hudson 5, Vitor Ferreira 7, Vitor Andrade 10, Tiago Rolfes 4, Tiago Felipe 15, Luiz Solz 19, Samuel Faria 20, Ricardo Luca 21, e o técnico Fernando Liberal E aí os primeiros momentos E o nosso representante Marco Aurélio Moraes Isso aí pra vocês Já em clima de final Marista Dom Silvério E Colégio Santo Agostinho BH Feeng Educação Conectada com o Mundo Marista Dom Silvério 3, 2, 1, voto 3, 2, 1, voto Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Marissa. Vamos lá, Marissa. Vamos lá, Marissa. Vamos lá, Marissa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Marissa. Vamos lá, Marissa. Vamos lá, Marissa. Vamos lá. Vamos lá, Marissa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abre o Abre o Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Minuto Vamos lá Isso aí Bem, 2x2 E aí, tô aqui ao lado do papagaio Papagaio 2x2 Primeiro palpite do jogo O jogo tá bem disputado E como eu falei O final, a parte emocional Funciona muito no início Negativamente Mas as equipes estão Disputando bem, os dois técnicos estão marcando Individualmente, as duas Marcações são individuais Bem apertados E o jogo tá se desenrolando, tá faltando Tranquilidade um pouco Maior na finalização, mas eu já posso Destacar aqui o número 19 Do colégio Marista Dom Silveira, o Luiz Soutos Boa finalização, bom rebote Também o Bernardo Guimarães do Santo Agostinho Central, também bom rebote E o jogo Eu espero que melhore mais Tecnicamente, já que os meninos Estão um pouco nervosos E ainda há de convir Que essa categoria Os treinadores têm que usar No mínimo 10 jogadores Então As equipes são distribuídas De acordo Pra se manterem mais ou menos Igualitárias ao adversário Se o técnico acerta, vai bem Se erra É perigoso O adversário abrir uma boa vantagem Mas pelo que me parece As equipes se conhecem E o jogo está muito igual Nesse início de primeiro quarto É isso aí, palavras do papagaio Obrigado Aplausos 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 Boa Marisa! Boa Marisa! Bom, nós estamos com Carolina, não é isso Carolina? Que está aqui no intervalo do jogo, para falar da emoção de estar vendo aqui seu filho Ricardo Luca, não é isso? Final, né? Emocionante demais, 2x2, jogo super difícil, todo mundo emocionado, nervoso, torcendo, está ótimo o jogo. E qual é que tem um palpite para o jogo? Marista, lógico. É isso aí, palavras da nossa torcedora aqui, mãe de aluna aqui, na grande final do Sub-12. Mara, Mara, Mara! Vamos lá, Mara! Ae, boa bola, Mara! Boa bola, Mara! Boa bola, Mara! Boa bola! Boa bola! Boa bola, calma! Tecnão! Mara, Pinto! Mara, Pinto! Mara, Pinto! Mara, Pinto! Boa bola, Pinto! O, na real! Ae! 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 Brava, Marisa! Brava! Brava, Marisa! Vamos lá! Pula, vida! Pula, vida! Ae! Ae! Como é que tem mais? Como é que tem mais? Beleza? Vem lá. Aí, Fé, espera abrir o áudio. Como é que é o seu nome? Abre o áudio, sim, fala um pouco. Bom, nós estamos com o Francisco ao meu lado aqui, pai de aluno também, né Francisco? Agora do Colégio Santo Agostinho e sua esposa está vindo em casa aí a transmissão. O que é essa emoção que eu vejo seu semblante aqui dessa grande final? Com certeza, é uma emoção muito grande pro pai ter que acompanhar um filho, né? Um jogo final, né? Um jogo difícil, né? Mas nós estamos na expectativa aí que o Santo Agostinho leve a medalha de ouro. Uma expectativa que o senhor vê de estar aqui sempre presenciando o seu filho e o esporte aí, ter o esporte como pano de fundo pras grandes conquistas da vida dele junto com a educação. Eu acho que o esporte, ele é um vetor importante pra o crescimento da pessoa como homem, né? Enfim, eu acho que o esporte é muito importante, a escola tem que valorizar e os pais tem que acompanhar. E com certeza os filhos vão estar bem orientados nesse sentido. É isso aí, palavras do Francisco e vocês continuam vendo o jogo 2x2 aqui no Colégio Santo Agostinho e BH. E vamos lá! Vista! Vira a bola, vira a bola! Vão, Victor! Fuerca, Victor! Fuerca, Victor! Vai, João! Vira a bola! Bravo, bravo! Vamos lá, Marista! Bom, estamos agora, voltamos aqui com o nosso comentarista, Papagaio. O Lacara e vocês acompanham 4x2, Colégio Santo Agostinho. Parece que agora vai mudar, Papagaio. É isso aí, 4x4 e os comentários. Realmente, eu estava comentando com você aqui fora do ar, o jogo é de grande disputa. A equipe do Marista Dom Silvério está apresentando um bom rebote, uma boa saída no contra-ataque, na transição. E está pecando um pouco nas finalizações, porque também a defesa do Santo Agostinho Central está bloqueando muito bem. Nós temos ali o número 8, o número 17, são grandes bloqueadores. E tem interceptado as finalizações do Marista Dom Silvério. E em contrapartida aqui também, no ataque, o Santo Agostinho Central tem pecado um pouco nas finalizações. O que está fazendo, aquele nervosismo que eu te falei, ainda não melhorou. Vamos ver para o segundo quarto. Nós esperamos que o segundo quarto seja bem melhor tecnicamente. Aliás, eu vou afirmar com certeza que será melhor. Porque esse 4x4 não demonstra o nível técnico das equipes que estão disputando. Evidentemente, o início da partida é para pagar nós aqui com transmissão, as pessoas realmente clima de final. E aí, o que você acabou de falar, o índice técnico dos jogadores melhor, mas o clima de emoção que muda tudo. E você está acostumado com esse tipo de final. Sem sombra de dúvida. Eu falei que final é final. E muito mais com as crianças e muito mais com a televisão do jogo para a internet. O que faz com que essa meninada fique realmente emocionada.